Porque nesta semana o governo federal anunciou que o INSS está convocando aqueles que recebem o benefício de prestação continuada para inscrição de cadastro. Para explicar como esse processo vai funcionar, nós recebemos aqui a advogada especialista em direito previdenciário, Regiane Brito. Muito boa tarde, doutora. A primeira coisa que a gente tem que começar falando é o que é esse pente fino que o governo federal está fazendo. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui no programa Fala Piauí, na TV Antena 10. Bom, Ana Paula, o pente fino vai ser uma verdadeira revolução nesse ano. Estima-se que 800 mil benefícios serão revisados. O pente fino é uma revisão que o INSS faz todos os anos para verificar quantas pessoas recebem o BPC Loas e continuam obedecendo os requisitos para receber o benefício e também o benefício de aposentadoria por invalidez e o benefício de auxílio-doença. Então, é uma revisão para verificar quais são os benefícios que estão sendo concedidos e mantidos na regularidade e quais são aqueles que estão na irregularidade. Ou seja, é justamente para poder facilitar o controle do governo federal. E muita gente, com certeza, depois acontece algum problema, vai atrás do advogado. É verdade, é muito importante isso, Ana Paula. Por quê? Alguns casos, como o INSS vai fazer um mutirão, né? Alguns casos, existem pessoas que elas têm direito a continuar recebendo o benefício e o INSS analisa de uma forma rápida, analisa de uma forma superficial e acaba que você, beneficiário, que tem direito de continuar recebendo o seu benefício previdenciário, você pode ter o benefício suspenso ou cancelado. Então, é muito importante procurar um advogado especialista em direito previdenciário. É muito importante você atualizar as suas informações junto ao CRAS, junto ao sistema gov.br, junto a todas aquelas informações que você deu entrada para conseguir o benefício. Por quê, Ana Paula? Porque agora, quando eles convocarem o governo federal, ele vai fazer uma convocação em massa dessas pessoas. Essas pessoas, elas terão um prazo. Um prazo de 45 dias para quem reside em municípios de até 50 mil habitantes e um prazo de 95 dias para aqueles beneficiários que residem no município onde tem mais de 50 mil habitantes. Se você for convocado nesse prazo, você tem que se manifestar, você tem que atualizar o seu cadastro no CRAS, você tem que atualizar os exames médicos, todos os receituários para aquelas pessoas que conseguiram benefício por incapacidade. E se você fizer essa atualização, você não terá o seu benefício suspenso. Mas se você for convocado e nesse prazo não se manifestar, você pode ter os seus benefícios cancelados. Justamente. Inclusive, as pessoas serão notificadas, não são todos que precisam passar por essa atualização de cadastro. De que forma serão feitos esses anúncios? É pelas mensagens, cartas? Porque tem realidades diferentes, né? Isso, é verdade, Ana Paula. Essas pessoas, elas serão convocadas pelo aplicativo Meu INSS. É importante estar sempre analisando seu aplicativo, pelo sistema GOV, através do banco ao qual o beneficiário recebe aquele benefício e também no CRAS, né? E também através de edital também. E é muito importante também a questão do golpe. Esse é o momento onde os golpistas se preparam para... Isso, é verdade. É importante esclarecer à população que o INSS, ele não vai pedir para que você junte documentações. O INSS, ele vai lhe convocar para você comparecer a uma agência do INSS ou ao CRAS, para você atualizar os seus cadastros. Então, se tiver alguma mensagem dizendo que é o INSS, querendo atualizar o seu cadastro e pedindo para você tirar uma foto ou mandar documentos, você não mande. Porque, né, nesse momento, infelizmente, tem muitos golpes. Então, o INSS, ele só vai mandar mensagem para você levar a documentação na agência ou atualizar no CRAS. Olha, tem um telespectador dizendo que o Cláudio, que é a mãe dele, mora na zona rural e perguntou se ele pode resolver todo esse problema para a mãe dele. Sim, ele pode. Ele pode estar indo no CRAS, a depender do benefício que ela recebe, né, porque os benefícios que vão ser atingidos, Ana Paula, principalmente vai ser o BPC Loas, que é aquele benefício que independe de contribuição, é aquele benefício devido para pessoas idosas com mais de 65 anos, para pessoas que tenham alguma deficiência, para pessoas que tenham autismo. Então, nesses casos, as pessoas têm que ir no CRAS para atualizar, né, toda aquela documentação. No caso daquele aposentado que se aposentou por invalidez, ele vai ter que juntar laudos, exames e receituários médicos. Da mesma forma, o auxílio-doença. Então, esses dois benefícios que são por incapacidade, o INSS quer saber se aquela incapacidade, se aquela doença que lhe deu o direito ao benefício, se ela ainda persiste. Então, nesse caso, você precisa juntar toda a documentação. Se ela tiver impossibilitada de ir, o filho dela pode ir levar os exames, laudos, todos os documentos atualizados e ele pode sim fazer o que vai. Pra ficar bem claro, né, que não precisa levar uma pessoa idosa, debilitada, uma pessoa acamada. É, exatamente. Inclusive, tem até a Marcília, Marcília, acho que é isso, ela tá dizendo que a internet é muito ruim, como a senhora acabou de mencionar, o CRAS resolve tudo, né? Isso, exatamente. Ela pode estar indo no CRAS pra atualizar o cadastro dela junto ao CRAS. E se ela não conseguir fazer pelo aplicativo do INSS, porque tem pessoas que moram realmente em comunidades rurais, que não tem a internet boa. Então, ela pode estar indo numa agência do INSS ou no CRAS mais próximo da casa dela. Pra fazer essa atualização. Certo. Quanto aos benefícios de fazer essa atualização e como é que isso vai permanecer? O pente fino vai sempre acontecer, todos os anos? Isso, Ana Paula. Esse pente fino, ele vai acontecer todos os anos e ele vai atingir principalmente quem está com mais de 48 meses com o cadastro desatualizado no CRAS. Inclusive, quando o ministro da Previdência, Carlos Lupe, anunciou esse pente fino, ele anunciou uma possibilidade de uma nova reforma da Previdência e ele anunciou regras mais rígidas pra concessão do benefício. Por exemplo, agora, no dia 1º de setembro, uma das regras mais rígidas que vai existir é que todo beneficiário tenha acesso através da biometria. Então, essa é uma regra mais rígida. Entre outras regras mais rígidas para concessão e manutenção desses benefícios. E quando procurar um advogado? Quando é necessário ter essa consultoria? Olha, se você foi convocado e você não está conseguindo juntar sua documentação, você não sabe quais são as documentações. Porque muitas vezes, Ana Paula, a pessoa vai sozinha no INSS, ela não sabe instruir um processo administrativo bem feito. Então, ela não vai acompanhada de um advogado e muitas vezes ela tem direito ao benefício, mas por não saber qual a documentação correta, ela pode perder aquele benefício. Então, é importante, se você tem dúvida, procure um advogado especialista em direito previdenciário. A gente está deixando o nosso telefone para maiores informações. Se vocês têm dúvida em relação a quais documentos vocês podem estar levando, vocês podem estar entrando em contato com um advogado da sua confiança, advogado especialista em direito previdenciário, para estar lhe instruindo, né? Ele está lhe acompanhando em todo o processo administrativo ou judicial. Porque muitas vezes, essas pessoas, elas vão pedir novamente a revisão do benefício que foi suspenso e o INSS vai negar. Então, muitas vezes, a pessoa vai ter que ingressar com ação judicial para ter aquele benefício novamente. No caso, quem não atualizar pode perder o benefício, depois é dor de cabeça. Isso, quem não atualizar dentro daquele prazo, mas aí, depois daquele prazo, o benefício será suspenso. E você terá um novo prazo de 30 dias, que o INSS vai dar ainda, para você tentar novamente se regularizar. E aí, depois desse último prazo de 30 dias, se você se mantiver inerte, você terá o benefício cancelado definitivamente. Olha, são muitas chances de resolver o problema, de sanar. Exatamente, Ana Paula. Tem várias formas, várias possibilidades. Vamos reforçar aqui, pessoal de casa, quem é beneficiário, para poder não se esquecer e deixar de ficar atentos a esse chamado do governo federal. Isso, é verdade. Se você é beneficiário do BPC Loas, se você é beneficiário de um auxílio doença, que hoje, após a reforma da Previdência, é chamado de benefício por incapacidade temporária. Se você é beneficiário de aposentadoria por invalidez, que hoje é chamado de benefício por incapacidade permanente, você pode estar, inclusive, Ana Paula, essas pessoas, elas já podem estar consultando o site do meu INSS, o aplicativo, para ver, colocando o seu CPF, se você precisa ou não está fazendo essa atualização. Olha, a gente está falando de atualização, é o que a senhora que não colocou o nome dela aqui, ela está dizendo, como é que eles vão me encontrar? Porque, assim, é uma atualização, né, que precisa, mas eu acredito que ninguém tem um cadastro mal feito. Isso, é verdade. Na verdade, o INSS, ele tem todos os seus dados, inclusive, o INSS agora, para conceder benefícios, é outra regra rígida também que eles vão colocar. Eles fazem um cruzamento de dados para saber se, por exemplo, você que recebe o BPC Loas, se você continua naquela faixa de renda de até um quarto do salário mínimo per capita por pessoa da família. Então, a partir de agora, de setembro, com essas novas regras, o INSS vai fazer um cruzamento de dados mês a mês, para verificar se você continua na faixa de baixa renda, se você continua mantendo os requisitos para continuar recebendo aquele benefício. Olha, a gente tem um contato aqui da advogada, vou colocar aqui embaixo da tela, pedir para os meninos colocarem, que a gente tem muitas perguntas aqui, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Vou pedir para os meninos colocarem aqui o seu Instagram e também o seu WhatsApp, qualquer dúvida sobre esse assunto, sobre previdência, a senhora está à disposição. Estamos sim, obrigada pela oportunidade. Agradeço novamente à TV Antena 10 por estar aqui, é um prazer, Ana Paula, conhecê-la. Nós que agradecemos. Volte mais vezes, trazendo boas notícias também, sempre orientando os nossos telespectadores. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigada a todos. Obrigada.